Por que eu tô falando isso? Porque eu já vou me meter aqui e vou tentar cavar uma vaga. Tem uma mulher que eu escuto há muito tempo, e olha como é que eu descobri ela. Era uma fase que eu tava viciadão em rap gringo. E aí eu entrava nos sites de review de álbuns daquela semana de rap. E aí eu via os que tinham melhor review, melhor crítica e tal, e escutava o álbum. E aí até que eu achei uma mulher que chamava Tierra Weck. Não, não conheço. Cara, muito pouco play. Acho que nenhuma música dela tem um milhão, assim. Mas ela é de onde? Qual país? Ou Estados Unidos ou Inglaterra. Eu não tenho certeza. Vai ter que ser descoberta pela Warner americana ou inglesa. Não, não, sim, mas eu tô só falando. Mas por que que me chamou tanto atenção? Ela só tem música de um minuto, só. Foi antes dessa porra do TikTok que eu descobri, ela só tem música de um minuto. Só que as músicas dela são, tipo assim, fenomenais. A ponto de você chegar e falar, cara, por favor, adiciona mais dois minutos nessa música, pelo amor de Deus. E aí quando você falou dessa porra de um minuto, tudo mais me chamou muita atenção. E até queria, quando a gente saiu aqui, mostrar pra você ver o que que tu acha. Porque eu me amarro nas músicas dela. Foi irado, também não conhecia. Pra pessoa fazer uma música muito boa em um minuto, tem que ser muito bom mesmo, assim, tipo... E é muito doido. A música, tipo assim, tá no meio do refrão, bum, acaba. Não tem mais nada. Do nada, só começa com outra música do álbum dela, que você nem percebe as vezes que começou. Porra, que loucura. É muito doido. E até pensando nessa parada de você fazer música para alguma coisa, você também pensa em fazer coisas em datas especiais? Por exemplo, a Copa tá chegando aí. Cara, até que nessa Copa, pelo menos, não tô me fazendo essa movimentação, não. Mas o mercado geralmente faz, tipo, ah, vai ter Copa, eleição. Tem gente que, dependendo do perfil do artista, vai lançar música política ou que tenha a ver com o tema. Na verdade, eu acho até que hoje, até pela velocidade dos lançamentos, as músicas estão dialogando muito com o que tá acontecendo ao redor, né? Então, sei lá, vou usar um exemplo bem banal, assim, mas quando teve o negócio do mendigo lá, que viralizou... Ah, tá, tá. A quantidade de música que a galera fez sobre o mendigo foi absurda, assim. Sim, sim. Então, tipo, óbvio, esse é um exemplo tosco, né? Sim. Mas o do Ney também, né? Aquele negócio, o Pai tá on e tal. É, o Neymar também, na final da Champions, fizeram a música, o Pai tá on. Sim, sim, sim. Sei lá, Big Brother, o Prior e a Manu, aí fizeram lá a música a favor do Prior. Jog e Jog, sei lá, né? É, fizeram a música sobre o Big Brother, então, assim, tipo... Mas fizeram alguém ou alguém, tipo, conhecido fez? Cara, eu vejo mais pessoas que não são conhecidas fazendo, assim, tipo, tentando atingir uma visibilidade através desses artifícios, assim, mas... Deixa eu pensar, eu não me vejo nada, assim, tipo, na cabeça agora de um artista grande que fez uma música pra Copa... É, eu sei um que é o Kekel, né? Que lançou agora a música da bola da Copa. Ele fez um do Neymar. Ah, mas aí são músicas geralmente... É, contratado. Imagino que seja em parceria com um evento ou com marca, né? Posso tá falando muita merda, mas acho que é com a Adidas. Ah, tá. Posso tá falando... As marcas fazem muito isso, assim, de... Sim, 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 sim. Fazer música pra determinados eventos. É, quem eu tava... Foi até um dos últimos lançamentos que eu fiz do Hugo e Guilherme, que é uma dupla sertaneja que, porra... Nem explodiu, né? Oi? Nem explodiu, né? Porra! Cara, eu lembro o dia da assinatura deles na Som Livre. Tu lembra, né, velho? Você falava, meu irmão, esses moleques vão explodir demais. O Dudu falava o tempo todo isso. Meio bolado, assim, tipo... Exemplo, você mexe com... Você mencionou ali duas das maiores artistas do Brasil. Você não fica meio, tipo, cara, se eu errar aqui eu posso foder a carreira delas? Ah, o exemplo lá da Ludmilla que eu contei foi... Foi um que, meu irmão, eu não consegui dormir, literalmente, assim. Tipo, eu acabei com a minha saúde durante esse período porque... Porra, eu fiquei muito tenso, assim, das coisas não darem certo. Mas, cara, acho que faz parte do trabalho. Assim, no final das contas também é tudo música, né? Não é tipo um médico que se errar pode acabar com a vida de alguém, né? Tipo, eu tento pensar dessa forma pra aliviar, assim. Cara, ninguém vai morrer se eu cometer um erro no meu trabalho. Então tá tudo certo. E não dá pra acertar sempre também. É, os erros fazem parte de qualquer trajetória, então. Eu teria um cagaço absurdo. Cem milhões de fãs da Anitta querendo me caçar. Mas o nosso trabalho, pelo menos o de AIR, costuma não ser tão visível, assim, tipo, pro público, né? É um trabalho mais de bastidor, assim. Mas se você se estressa com a Ludmilla, por exemplo, e ela sai da gravadora por tua causa? Aí eu vou ser demitido. Eu tô botando coisa na tua cabeça. Não, pode acontecer, né? Mas eu faço o máximo pra que isso não aconteça. É, óbvio. Mas foi mal, tá? Não, até porque o Dani é um puta profissional também. Então, assim, e ele tem uma bagagem, tipo, a gente começou como estagiário lá. E é isso. E aí, tipo, quanto mais você vai ganhando experiência e mais vai crescendo, mais vão te dando responsabilidade. Então, a gente começou também, tipo, tendo alguém, sendo par de alguém, não tendo os nossos artistas, sendo par de alguém. Então, a gente duplava artistas com outras pessoas e tal. E aí você vai ganhando confiança, você vai entendendo como é que funciona o jogo e tal. Como qualquer trabalho. Você chega numa empresa de mercado, sei lá, num banco de investimento. Você não toma conta de uma carteira de um investidor foda com um bilhão. Não, tu vai fazer a planilha até não dar mais. Você não vai dar mais. Aí depois você vai ajudar alguém que tem a carteira e você vai crescendo e vambora, entendeu? Como qualquer coisa.